Falei, Patronitor! Falei, Patronitor! Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês o terceiro vídeo de de comandante do batalhão eu estou aqui destruindo o Bowser o Bowser, o chefão tudo destruiu o Bowser destruiu o Bowser passamos, passamos tem outro, tem outro eu tenho certeza que tem outro tem outro pela frente ta vindo, ta vindo ta vindo veio, ali ó filha da mãe filha da mãe filha da mãe filha da mãe esse daí é forte o Bowser é forte manda manda agora sim destruiu o Bowser destruiu destruiu o Bowser destruiu eu não tenho mais chance eu ia fugir que? eu venci ei tchau 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 Obrigado.